Free Jump! Bora pular! Solta, 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 solta o parãe Do jeito do bairro Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk e o Hulk sentando de quatro Vendo chup-chupe, bafata e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk e o Hulk sentando de quatro Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vai no Vukibuk sentando de quarto Vem no chupi-chup, lavada e molha Troca de latinho que eu vou encaixar Cara de safada vai movimentando Vai no Vukibuk, Vukibuk sentando de quarto Vem no chupi-chup, lavada e molha Troca de latinho que eu vou encaixar Cara de safada vai movimentando Vai no Vukibuk, Vukibuk, Vukibuk Vem no chupi-chup, lavada e molha Solta! Vai no Vukibuk, Vukibuk, Vukibuk Solta! Vukibuk, Vukibuk Vukibuk, Vukibuk Solta! Chegou!